Tá estressada porque não fica assim bebê A conversa era antiga, eu não tinha a intenção de te fazer sofrer Eu não faria só vacilação Não adianta ficar de cara fechada Tão acertado que passa Tão acertado que passa Tão acertado que passa Tão acertado que passa Mas feliz que nasceu Tá estressada porque não fica assim bebê A conversa era antiga, eu não tinha a intenção de te fazer sofrer Eu não faria só vacilação Não adianta ficar de cara fechada Tão acertado que passa Tão acertado que passa Tão acertado que passa Tão acertado que passa